E aí, meus alunos amados do oitavo ano, como é que vocês estão, meu povo? Estamos aqui para bater um papo sobre islamismo. O tema da nossa aula de ensino religioso é a origem do islã. Muito importante esse tema, gente, porque na primeira aula, nas aulas passadas, não sei se foi a primeira, acho que foi a segunda, enfim, nas aulas passadas nós falamos sobre intolerância religiosa, né? E aí eu acredito que no último século, essa religião da qual nós vamos falar hoje, da qual nós falaremos hoje, é a religião que mais sofre nos últimos tempos com a questão da intolerância, que mais sofre discriminação, os adeptos a ela, beleza? Obviamente que eu não estou dizendo que as outras religiões não sofrem com a questão da intolerância. Todas as religiões sofrem ou já sofreram na história da humanidade com a questão do preconceito, com a discriminação, com a perseguição, né? Com a repressão. Porém, eu considero o islamismo que nos últimos séculos, até devido aos acontecimentos mais atuais do início do século, é a religião que vem sendo, assim, que existe um certo preconceito com os adeptos a ela. Nós vamos entender hoje por que esse preconceito e vamos falar um pouco sobre a origem, sobre o que move o povo que segue o islamismo, beleza? Então, pra gente iniciar, vamos falar aonde surgiu, né? O islamismo, ele vai surgir numa região chamada de Península Arábica, no século VII, beleza? Gente, essa religião, ela predomina principalmente no Oriente Médio, que é aquele... Se você tiver um mapa aí na sua casa, pega o mapa, no final do livro, se eu não me engano, tem um mapa, final do livro de história. Aí, assim, é aquela porção de terra que fica entre a África, o continente asiático e a Europa, beleza? É lá onde predomina essa religião. Você também vai ter fortes adeptos a ela no norte do continente africano, beleza? A parte norte do continente africano, muitas pessoas vão seguir o islamismo, beleza? O nome da religião, né, deriva da palavra islã. Islã significa submissão. Professor, submissão a quê? Aqui, gente, tem o sentido de submissão a Deus, né? Sim, a Deus. Porque os povos que seguem o islamismo, eles vão crer em um único Deus. Então, significa que a religião islâmica, ela é monoteísta. Lembrando que, né, você existe uma diferença grande entre monoteísmo e politeísmo. Eu acredito que vocês já sabem. Monoteísmo segue apenas um Deus e politeísmo acredita em vários deuses. Show! Os adeptos ao islamismo são conhecidos como muçulmanos ou muçulmanas. Porém, eu gostaria de lembrar pra vocês aqui o seguinte, ó. Apesar de eu ter falado que a religião islâmica, ela surgiu na Península Ibérica, ou, perdão, na Península Arábica, nem todo árabe, necessariamente, é muçulmano. Você tem pessoas na Arábia, ali naquela região do Oriente Médio, que seguem outras religiões, que seguem o cristianismo, o judaísmo, e assim por diante. Mas é porque as pessoas, elas já colocam aquele preconceito e ignorância na cabeça delas, né? Então, tipo, elas acham que todo povo árabe tem que ser necessariamente muçulmano. Não. Beleza? Então, o muçulmano é aquele que é submisso a Deus, que, no caso, que para os povos muçulmanos, eles chamam de Allah, né? Allah é Deus em árabe, não muda nada. Beleza? Vamos lá, vamos entender agora, gente, como é que surgiu, como é a origem dessa religião, né? Como já foi mencionado, ela surge no século VII na Península Arábica, né? Mas o surgimento, de fato, vai ocorrer quando um cidadão, que hoje é considerado profeta do islamismo, chamado de Mohammed, né? Mais conhecido como Maomé, ele vai, ali, receber uma revelação do anjo Gabriel, para ele ter como responsabilidade, ter como dever, passar adiante as revelações e os ensinamentos recebidos naquela noite, naquele episódio, com a revelação do anjo Gabriel. É um episódio muito famoso, obviamente, né? Não poderia deixar de ser. Um episódio muito famoso para o povo muçulmano, né? O dia que Maomé recebe essa revelação do anjo Gabriel. E ficou conhecido como a noite do destino, né? A noite que iria mudar o destino do povo da Arábia, como certeza. Beleza? É... Boa coisa... É importante você entender o seguinte, né? Que Maomé... Ele... Os muçulmanos, eles não adoram Maomé. Maomé não é tido como uma divindade. Existe muito, assim... A gente tem que entender a diferença de divindade para profeta, né? O profeta é aquele que divulga, né? Alguns ensinamentos, né? A divindade é aquela figura abstrata, né? Que tende a decidir o seu destino, né? Então, não esqueça. Maomé não é considerado um deus. Ele só é respeitado e muito respeitado por ter sido ele que recebe essa revelação do anjo Gabriel. Maomé, gente... Ele vai... Nascer no ano de 570 d.C. Numa cidadezinha chamada de Meca. Beleza? Maomé, ele... Boa parte da sua vida, ele trabalhou como comerciante. Por que eu estou dizendo isso? Você vai entender agora, nesse exato momento, né? Gente, aquela região da Arábia, antes de Maomé receber a revelação do anjo Gabriel, pra ele disseminar a informação que só existe um único deus, né? Aquela região, antes dessa revelação, a população, os habitantes, os povos que viviam lá, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, né? E Maomé, ele chega pra, justamente, pregar a existência de um único deus. Eu quero que você pare e você pense agora aqui, nós falamos até um pouco sobre isso no sétimo ano, no ano passado, com o que você acha que seria a reação daquele povo que... Qual seria a reação daquele povo ao Maomé chegar e dizer que não, esse negócio de vários deuses não existe, só existe um único deus. Óbvio que Maomé, ele foi tido como louco, foi tido como um oportunista, né? E ele foi perseguido durante muito tempo, né? A mesma coisa, a título de curiosidade, ocorreu com Jesus. Quando Jesus, ele cresce ali naquele ambiente do Império Romano, os romanos, na época, eles eram politeístas, né? Então, Jesus, ele chega com a pregação de um único deus, e Jesus, ele é perseguido, ele e os seus discípulos, as pessoas que seguiam ele, os seus seguidores, e todo mundo sabe o que aconteceu com Jesus, né? Foi crucificado ali pelo povo romano, e, no caso do Maomé, não foi diferente, né? Então, e também porque, gente, o povo, o povo da Arábia, como seguiam a religião politeísta, eles lucravam muito com essa religião, porque, como eles adoravam vários deuses, você tinha ali a venda de algumas relíquias muito importantes das religiões, da religião que eles seguiam, né? Então, quando Maomé chega e fala assim, não, ó, não existe esse negócio de vários deuses, existe só apenas um único deus. Então, meio que dá um impacto na economia comercial, podemos dizer assim, no comércio daquela área, né? Então, os comerciantes vão ficar indignados com o Maomé, Maomé vai ser perseguido, e ele vai ser obrigado a se retirar de Meca. Nós já já falaremos sobre isso. Para os povos muçulmanos, ou seja, que se converteram ao islamismo, a época, gente, antes da revelação do anjo Gabriel, é a época da ignorância, né? Ou seja, para eles, eles acreditavam que tudo aquilo vivido antes da revelação do anjo é uma época perdida, é uma época que não vale nada, que as pessoas não tinham noção do que realmente era verdade ou não. Professor, isso não chega a ser uma intolerância, uma espécie de intolerância? Sim, né? Porque a partir do momento... É por isso que a gente fala, gente, que a intolerância, ela parte de todas as religiões, de todas as crenças, né? Você não tem uma crença específica que sofre intolerância, né? Todas as vertentes, as crenças, as religiões sofrem. Então, o próprio muçulmano, que sofreu com isso, que sofre com isso, a partir do momento que ele chama a época pré-islamismo de época da ignorância, é uma forma pré-conceituosa de visualizar, de enxergar o mundo, né? Então, o que acontece? Maomé, ele chega dizendo que existe só um único deus, ele é perseguido, obviamente, Maomé tem que sair de onde ele nasceu, de Meca, e vai para outra cidade, né? Fugido, né? Vou fugir, não quero evitar confusão, de boa, né? Então, ele vai fazer essa migração, ele vai sair de Meca e vai morar na cidade de Medina, uma outra cidade ali localizada nas redondezas da Península Arábica, beleza? Esse fato foi, esse evento foi tão importante, a migração de Maomé de Meca para Medina, que marca o início da contagem do tempo pelos muçulmanos. Vale lembrar que todo povo, né, tem um calendário específico, o cristão tem um calendário específico, o judeu tem um calendário específico, não é diferente com o povo muçulmano, né? Então, os povos muçulmanos começam a contar, de fato, o tempo a partir da mudança de Maomé de Meca para Medina, porque aquilo ali, gente, foi um passo importante para a expansão do islamismo. Por isso que é uma data tão relevante para esses povos, beleza? Isso ocorreu no ano de 622, no nosso calendário, beleza? Esse episódio ficou conhecido como Égira. Você não pode esquecer, a Égira é muito importante para os povos muçulmanos. Aí, vamos lá! Maomé, né, o Mohammed, como você quer chamar, ele, depois de chegar em Medina, ele vai conseguir muitos adeptos ao islamismo, muitos seguidores, muitos discípulos, né, que vão acreditar em suas pregações, e Maomé vai conseguir montar uma espécie de exército muçulmano e esse exército vai ser responsável por conquistar a cidade de Meca. É... A conquista não foi, assim, algo muito pacífico, né? Mas você teve, você não teve o derramamento de sangue, por exemplo, das cruzadas, quando os cristãos, eles foram retomar Jerusalém dos povos muçulmanos. Você teve o lado pacífico, mas também você teve o lado violento, porque alguns grupos do islamismo, eles são muito radicais, né, a gente vai já falar sobre isso lá na frente. Então, eles desenvolvem aí a chamada Guerra Santa, que é qualquer esforço, nós temos que fazer qualquer coisa para divulgar o islamismo, né, impor o islamismo para a população, beleza? Maomé, ele vai morrer, gente, no ano 632 d.C. E depois da morte de Maomé, os seus seguidores, né, que são considerados califas, né, eles vão ter um dever, né? Qual o dever deles, né? Eles vão tentar expandir a mensagem do islamismo para outras regiões do mundo, para o continente asiático, para o continente americano, para a própria África, para a própria Europa, beleza? Professor, tem muçulmano no Brasil? Sim, né? O muçulmano vai chegar aqui, o islamismo vai chegar aqui, assim como chegou em todas as partes do mundo. Eu digo, o islamismo é a religião que mais cresce atualmente pelo mundo, é a religião gigantesca. Princípios do islamismo? Sim, o islamismo é a religião monoteísta, acreditam em Allah, que para eles Allah é onipotente, onisciente e o criador do universo. Sim, todos os ensinamentos que devem ser divulgados para os muçulmanos estão presentes no livro sagrado. O livro sagrado deles é o Alcorão, ou Corão, né? Não muda muita coisa aí, só mesmo o Al, né? Enfim. Então, nesse livro sagrado está todo os ensinamentos e as mensagens traduzidas por Maomé, né? Vale ressaltar, gente, que como é um livro sagrado, como é uma leitura, muitas pessoas interpretam da forma que elas querem. Então, daí vem o radicalismo, é quando você pega um livro sagrado e você interpreta de uma forma da sua forma. Então, o radicalismo veio a partir dessa interpretação radical, interpretação errada do que realmente é, de fato, a mensagem que Maomé quis transmitir nesse livro sagrado, né? Assim também acontece com a própria Bíblia, né? No nosso caso também você tem várias interpretações do nosso livro sagrado. Beleza? Aí o seguinte, ó, é que eu coloquei, né, os preceitos sagrados dos Amidos estão compilados no Alcorão, esse livro foi compreendido durante 22 anos e foi escrito pelos seguidores de Mohamed, né, o seguidor de Maomé. Beleza? Aí, gente, eu tenho as três principais cidades sagradas para o povo muçulmano. Uma delas é Medina, Medina, gente, é onde fica o túmulo de Maomé. Por isso que é considerado uma cidade sagrada e também porque Maomé, ele migrou da cidade dele e a partir dali de Medina houve a expansão do islamismo para o mundo. Meca, obviamente, porque a cidade de Maomé, o profeta dessa religião vai nascer e Jerusalém, né, porque é considerado uma cidade cidade mística para os povos muçulmanos. Beleza? Lembrando, gente, que os povos muçulmanos, eles também acreditam em outros profetas. Obviamente, como Maomé é um dos principais, mas tem Adão, mas tem Abraão, mas tem Moisés, né, eles também levam em consideração outros profetas que acreditam em um único Deus. Aí nós vamos falar sobre os cinco pilares básicos do islamismo, né, ou seja, as cinco obrigações que todo muçulmano tem que tentar cumprir ao longo da sua vida. Mas antes, ó, como eu falei aqui para vocês, Meca, gente, é um dos locais mais sagrados do islamismo, né, por o fato de ser o local onde Maomé nasceu. E lá em Meca, tem um grande templo sagrado chamado de Kaaba, onde as pessoas, né, os adeptos ao islamismo vão fazer suas orações diante dessa construção sagrada. Aí eu trouxe aqui para vocês visualizarem Kaaba, ó, esse cubo preto, né, localizado aí no centro de Meca, né, então é uma das obrigações de todo muçulmano e pelo menos uma vez na vida aí essas partes brancas, gente, são pessoas aí orando, em torno de da Kaaba, beleza? Esse monumento sagrado, templo sagrado para os povos muçulmanos. Como eu vim falando, cinco pilares, né, os cinco regrinhas que todo muçulmano deve seguir. Primeira delas, criei o único Deus, no caso, Alá, né, segundo, orar cinco vezes ao dia na direção de Meca, aqui é interessante, porque na região do Oriente Médio você tem várias mesquitas que já indicam a localidade de Meca, você tem que orar voltado para Meca, né, essas mesquitas elas já tem lá nelas a indicação. Realizar o jejum, a gente também tem o mês de jejum, né, que é o mês, é a quaresma, que nós chamamos, né, e eles também tem um deles que é o mês de Ramadã. Realizar a caridade, ou seja, ajudar os necessitados, né, você doar não aquilo que você não quer mais, mas dividir aquilo que você tem de uma forma igualitária, né, e pelo menos não haver na vida em Meca desde que você tenha condições financeiras para isso, né, é uma condição, é um pilar muito importante do povo muçulmano. Beleza? Por que que eu falei para vocês que a religião islâmica, ela talvez tenha sido a que mais sofreu intolerância ao longo do tempo, né? No começo do século, gente, em 2001, teve o atentado às Torres Gêmeas, né, um atentado terrorista no outro 8th century, Nova York, onde os terroristas simplesmente atacaram as Torres Gêmeas com três aviões, né, em outros também, em outros prédios públicos dos Estados Unidos. A partir daquilo ali, houve, por parte da comunidade europeia e da comunidade mundial como um todo, um certo preconceito com o povo muçulmano, né, acreditava-se, a partir daquele momento, que todo muçulmano era uma ameaça, era visto como uma ameaça. Então, eles passaram a ser muito perseguidos, os imigrantes que estavam em países europeus e estavam nos Estados Unidos, muitos deles foram mandados de volta para o Oriente Médio. Questão de emprego muito difícil para o povo muçulmano, eles são muito mais vigiados, tem a questão da repressão, da violência, da não permissão do culto deles, independente de onde eles estiverem, beleza? Então, eles vêm sofrendo muito. Até mesmo o próprio, com esse atentado, até o próprio deslocamento do aeroporto, mudou muito, né, as regras de segurança do aeroporto, porque o povo que vem daquela região que é muçulmana, sempre tem uma atenção maior das autoridades locais por achar que todo muçulmano é terrorista. porém, a gente tem que saber o seguinte, gente, esses atentados, eles foram a mando de grupos radicais do islamismo, né? Toda religião tem um grupo radical. Nós falamos na aula passada, ou foi na retrasada, que o cristianismo, por exemplo, teve uma época que queimava as pessoas na fogueira por considerar elas hereges, ou seja, pecadoras, né? Isso é intolerância, né? As religiões politeístas que predominavam no Império Romano crucificou Jesus por ele dizer que existia só um único Deus, né? O islamismo é a mesma coisa. Então, assim, as religiões de matriz africana sofrem preconceito diariamente, né? E sempre com a questão da forma pejorativa, na brincadeira, né? Então, assim, o povo islâmico, o povo muçulmano, eles também sofrem com isso, mas, né? O radicalismo, eles têm que ser separados, né? Têm que ser levados em consideração que nem todo muçulmano ele é radical, né? Nem todo muçulmano participa do grupo radical Al-Qaeda, nem todo muçulmano participa do grupo terrorista Estado Islâmico. Então, esses grupos terroristas, eles interpretam o Al-Qurão, daí a interpretação de uma forma mais radical, né? Então, eles tentam desenvolver a todo custo a famosa Guerra Santa, ou seja, tentar impor a todo custo o islamismo em todo o mundo. E isso, obviamente, não deixa de ser uma intolerância para esses grupos radicais, beleza? Aí, gente, o que é que eu vou pedir para vocês fazerem como atividade de casa, né? Você tem, logo após a morte de Maomé, o surgimento de dois grupos que vão divergir em relação a alguns assuntos do islamismo. Os dois grupos, eles seguem o islamismo, tem o islamismo com religião básica, mas eles têm alguns pensamentos diferentes, né? Que grupos são esses? Os sunitas e os xiitas, né? Esses grupos, eles vêm sendo um das principais causas, dos conflitos que estão presentes na região do Oriente Médio, na região onde predomina o islamismo. Aí, eu quero que você coloque para mim no caderno as principais diferenças entre os sunitas e os xiitas, para a gente até entender por que é que há essa disputa política e religiosa entre os dois grupos, beleza? Pouca coisa no caderno mesmo que dá certo, tranquilo? Gente, por hoje é só, conhecemos um pouco sobre o islamismo, na próxima aula poderemos falar um pouco mais sobre a outra religião. Fica bem, qualquer dúvida é só perguntar, até a próxima aula, valeu, abraço, foi massa!